Eu nasci em São Gonçalo, a Bahia me gerou Minha mãe rompeu a água, foi no céu, não foi na estrada No caminho pra Salvador, meu vizinho foi batatinha Na saúde fui criada, meu quintal era o Pelô Meu segundo nascimento, que veio sem sofrimento Aconteceu na Paraíba, eu falei na Paraíba Em Sousa pra todo povo, um homem mudou minha vida Quando gravou o Abado Novo Nos dias de hoje eu canto, com a fé no Espírito Santo Faço som pra toda gente, pra essa gente diferente Foi assim desde menina, com orgulho nordestina Não espero que me aceite, minha história tu respeite Que meu nome, eu falei meu nome Eu falei meu nome, é Cláudia Leite Um, dois, três, quatro